Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente! Bora! Enquanto as meninas estão terminando ali de montar, vocês estão passando por fazer uma maratona de vídeos, né, do clubinho. Enquanto elas estão ali montando, eu vou mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram aqui no site. Olha que coisa mais perfeita essas canetas novas da Tris. Opa! Olha só, gente, que donuts de Saturno. Olha só que coisa mais linda. E elas são canetas apagáveis. Vou fazer aqui o pen-test pra vocês. Esse aqui é material de outro vídeo. E sabe o que eu achei muito legal dessas canetas novas aqui? É que elas são apagáveis, mas elas são canetas coloridas, olha. É roxo apagável, é rosa apagável. Geralmente é só as cores básicas, né? A BRW tem essas canetas, mas a BRW trouxe nos tons normais, de azul, preto, né? Ó, esse aqui é um azul claro, bem lindo. E depois é só você usar essa borrachinha que vem aqui no topo da caneta e... Tcharam! Apagar. Com uma mão só, assim, sem apoio é ruim, mas ela apaga certinho, ó. Maravilhosa. E aí, já que eu tô aqui e tô falando em apagável, gente, esse aqui é o Fenômeno, que é o Lumine X. Esse marca-texto apagável da CIS. Olha só, ele aqui veio na versão Slim, porque antes ele era só nessa versão aqui, maior zona. Tá vendo? E agora ele veio nessa versão Slim, que é lindíssima. E aí é só você grifar e depois você vem com a parte aqui, ó, de trás, que é a parte branca, e apagar. A curiosidade é o seguinte, você não consegue escrever por onde você já colocou pra apagar, tá? Então tem que saber exatamente o que você quer fazer. Aí você pode fazer um banner invertido, tipo, assim. Já pensou que legal você fazer um bannerzinho invertido? Você pinta várias partes, pode fazer um degradê. E aí depois você vem aqui... Deixa eu terminar aqui esse aqui. Vocês vão fazer uma coisa melhor do que eu. E aí depois você pode vir aqui e escrever. Oiê! Ó, demais, né? Ou você pode primeiro escrever com o lado branco, ó, esperar secar, e aí depois você passa a parte roxa e fica super bacana também. Mas tem que esperar secar, tá vendo? Senão não dá certo. Esse aqui foi um vídeo que a Bárbara gravou pro Shorts. Ó, esse aqui é um marca-texto novo que chegou aqui na papelaria, que é um marca-texto em fita. Demais, né, esse marca-texto em fita. A gente tem também a versão minizinha dele. Essa versão minizinha dele sai muito por aqui no site, que sai com bastante frequência, ó. Perfeito, né? Isso aqui, gente, caixa live. Que lindo. Toda combinando no estojo da equipe em azul com rosa, porque aqui, pra quem não sabe, o macaquinho dele... Cadê o macaquinho? O macaquinho é rosa. Toda perfeita na paleta. E olha esse aqui, no trupim, que eu acho essa cor, ó, com marca-página. Nossa, lindíssima também. Pra quem não sabe, toda semana a gente faz live de caixa surpresa por aqui. Nossas caixas são sucesso absoluto. E aí tem a caixa da Kipling, tem a caixa do caderno Oxford, do caderno inteligente. Tem, enfim, tem caixas coloridas. É só você acessar lá o nosso site e escolher qual caixa você quer. Assim, e a galera vai na diversão, porque essas lives são muito engraçadas. É muito bom de assistir. Eu não participo porque é tarde e agora tem a Helena, né? Mas eu fico de casa assistindo morrendo de rir. Daqueles clips que eu mostrei pra vocês, olha só como é que ele é lindo. Eu nem mostrei o detalhe. Ele é metalizado com glitter lindo, da Tilibra. E a gente recebeu reposição também do dourado. E esse aqui que tem tons de rosa. E também tem esse aqui que são ecológicos. Desculpa, deixei cair a fita corretiva no chão. Olha só que lindo esses ecológicos. Ah, uma reposição que vocês estavam querendo muito, que chegou, gente. Corretiva em fita de patinha da BRW. Meu Deus, fenômeno, tá? Isso aqui, surreal. Ó, daquelas canetas da Tris que eu falei, a gente também tem da BRW, ó. Fofíssimas. São super parecidas, ó. Tem de gatinho. Olha só as gatinhas. Tem de cachorrinho. Essas aqui que, isso aqui tava cheio pra quem viu os outros vídeos no YouTube e agora só tem essa quantidade aqui. A gente tem que fazer pedido de reposição. Chegaram essas canetas aqui também da BRW. Super fofas, ó. Que lindas que elas são. Aqui atrás também tem da BRW. Isso aqui é tudo caneta apagada de cá. Essa aqui não. Essa aqui são aquelas que tem muitas cores, sabe? A caneta grid da Molin é uma caneta que não pode faltar. A gente coloca muito em caixa de surpresa porque ela tem tom pastel, ela tem dourado, sofisticada. Essas canetas da Molin são muito gostosas de escrever, de verdade. E aí tem aqui também, ó, da linha... Essa aqui é a linha Flowers? Ai, menina, nem sei mais. Não lembro. Ai, não lembro se é da linha Flowers, mas enfim. É dessas canetas tradicionais da Molin, sabe? A gente recebeu mega reposição de... Opa! A gente recebeu mega reposição de Uniball. Então tem as cores aqui, ó, da Angelique Color. A gente coloca nesses tubos aqui pra guardar elas deitadas. A gente recebeu reposição também da Uniball DX pra quem gosta de caneta em gel com ponta fina, ó. Essa aqui tem a ponta 0.38. É uma ponta bem fininha. Tem no preto, no azul. Tem a cinza, que não tem nas outras Uniball. Essas aqui são as metálicas, a Noble Metal. Ó. Inclusive vai kit de Noble Metal na papeluca esse mês do clube de assinatura. A gente recebeu essas perfeições aqui também, que são as lapiseiras troca ponta. E aí tem de unicórnio, tem de dinossauro, tem de cenourinha aqui atrás. Pera aí que eu vou mostrar isso, gente. Olha isso aqui de abacate. Eu não tinha visto essa de cenourinha. E o legal é que combina com o mini estilete da Molin, né? E aí tem aqui de pandinha e de abacate de astronauta também. Super legal isso, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui na quitandinha que chegou de novidade. Olha que lapiseira linda essa daqui da Molin, gente. Nossa, a Molin arrasa, né? Molin tem... E recebemos reposição também desse apontador, que é de dinossauro, ó. Coisa fofíssima. No verde e no azul. E tem esse aqui do unicórnio, que é o roxinho, que o rosa já deve ter acabado. E chegou reposição tão esperada do mini estilete de florzinha, gente. Quanto tempo que a gente não recebia essas coisas mais fofas do mundo. A gente ainda tem algumas unidades do planner de 2024. Refill planner, que você pode colocar no seu fichário. Ou você pode colocar no seu caderno criativo da Cícero. Tá maravilhoso, porque eles são compatíveis. Chegou também reposição de reguinha do street. Essas canetas aqui que tem muitas cores. Tá super em alta. Todo mundo tá comprando. Ó, os kits de Luminex também estão aqui completíssimos. E a gente tem algumas unidades aqui também avulsas dele. Tem que recarregar isso aqui. E aí o que eu tava mostrando também, é que eu tenho falado muito aqui no YouTube dessa caneta roller da Molin. Sensacional essa caneta preta. Tá saindo muito. Por isso que ela tá aqui na nossa quitandinha, que é onde a gente coloca os produtos mais vendidos. E aí tem a rosa e no roxo também. E aqui no canal já tem pen test. Tem a caneta aqui também comemorando Disney 100. 100 anos da Disney. Tem as da Minnie. Essas aqui da Minnie que tem o Straz em cima. São maravilhosas. Aí tem do Stitch, que é o personagem da vez, né? A linha Daisy, que eu sou apaixonada na linha Daisy. Olha essa caneta, gente. Sério. Olha isso aqui. Perfeição a linha Daisy. Tem essa aqui da linha Flowers também. Tem a Poá, Poá sensacional também. Olha só. No rosinha claro. No lilás. Olha essa preta e branca aqui, tudo. Aqui, ó. Aquele marca-tejo que eu mostrei no começo do vídeo. Tem ele no rosa também. E tem esse aqui da BRW, que eu sou fã. Ele tem a ponta flexível. E olha essa paleta de cor. Totalmente diferente. Eu amo, amo. E chegou também, ó. Mini estilete pets. Patinha marrom, cinza, preto e branca. O carimbo roller com estilete. Aquele que você apaga os dados sensíveis. E tem nesse formato aqui também. No azul e no rosa. Esse aqui tava esgotado, porque sai muito. Isso aqui, pra quem faz muita compra de e-commerce, né, gente? Isso aqui é a vida. Tá aqui, ó. Esgotando nossos mini grampeadoresinhos fofíssimos. Fofuchíssimos, pequenininhos. Mas chegou a reposição desse aqui da Molim também, ó. Que é normalzinho. Esse aqui usa o grampo normal. Esse aqui tem que usar aquele grampo 10. Que é o grampinho especial. É um grampinho colorido que a gente tem aqui na papelaria. Esse aqui já usa o grampo normal. Esse aqui também. Esse aqui também. É o mesmo grampo normal. Não, olha esse grampeador aqui, meu Deus. Pra você montar um escritório. Que coisa mais linda isso aqui em cima da mesa, não é mesmo? E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Um tourzinho pelo estoque. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã.